Tá começando aqui o nosso papo, pois é, eu tô começando esse quadro novo, eita, tô gravando esse vídeo e começou a cair um toró, um toró, incrível, né, ó, até bom ter essa chuva aí de inesperado, inconveniente, de efeito sonoro, porque esse quadro aqui eu tô fazendo com o intuito de vou fazer o que eu quero conversar e não vou me importar tanto com regrinha pra vídeo viralizar, eu quero falar o que eu tenho que falar, o que eu quero falar, o que eu quero falar, no tempo que eu vou falar sobre os assuntos que eu vou falar que aconteceram na semana, então assim, ah, corta isso, aquilo, não, aqui vai ser nosso papo, só fica quem quiser, se você não quiser, não fica, pode ir embora, beleza? Então se você é impaciente, quer vídeo de um minuto, esse vídeo não é pra você, cara, pode passar, sem pressa, sabe, pegar, sentar e conversar, inclusive a edição eu que vou fazer, aqui tem um fundo pra mim, mas eu vou colocar um cenário bonito aqui, bem legal, assim, sabe, aqueles wallpaper de computador que fica em loop, eu espero que eu consiga achar alguma coisa bem legal pra colocar de fundo nesse cenário, na tela verde, a primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui não poderia ser outra coisa, se não o anúncio terceira temporada do anime de One Punch Man, a gente como fã de One Punch Man, agora eu tô falando com você, você que é fã dessa obra também, a gente esperou três anos, uma animação, uma sequência da animação, eu tô chutando, não sei se é três anos não, mas aqui, falaram que vinha ter uma terceira temporada e agora anunciaram, fica, ei, beleza, anunciaram, não acredita, finalmente eu vou ver a evolução do Garou, associação de monstro, blau, no final dos créditos lá do trailer teaser, o que que tem? JC Staff, o mesmo estúdio de animação que fez a segunda temporada de One Punch Man, bati nessa tecla tantas vezes em vários vídeos, em várias lives que eu fiz, que eu tava torcendo pra ver uma mapa, a própria Mad House, que fez a primeira temporada de One Punch Man, que foi fantástica, tava assim ó, de dedo cruzado, o que cai entre nós? Pra acompanhar o trabalho do Murata, tem que ser um estúdio de animação que acompanhe, porque você vê aquela magistral ilustração do Murata, na HQ, no mangá, você vai transpassar aquilo pro anime, e ver aquela segunda temporada de One Punch Man, xoxa, muito massa, que agora, esse ano, provavelmente sai essa terceira temporada de One Punch Man, mas, vamos aí né, com JC Staff, obviamente que eu fiz minha pesquisinha, tem alguns animes que eu até, inclusive, já comecei a assistir, que o JC Staff, tem que estar por trás desses animes, esse não é nada surpreendente, é aquele anime mediano, por que não é um estúdio, que fez animação de Demon Slayer, velho, One Punch Man merece, melhor mangaka da atualidade, desenhando One Punch Man, vai vir um estúdio mediano, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês, que tá, assim, pô mano, tava esperando tanto por essa terceira temporada do anime de One Punch Man, e me vem um JC Staff, tudo que eu não queria, tá, mas esquecendo de falar o principal, aparentemente, tá chovendo, tá chovendo, então, acho que eu vou colocar aqui, ó, o fundo, aqui atrás, chuvinha, aquela chuvinha lo-fi, sabe, acho que eu vou colocar isso aí, a parte boa, ó, tô suando, velho, tô suando, isso aqui é suor, vocês tão vendo aí, não sei se dá pra ver, mas tô suando, a parte boa, o elenco que fez a segunda temporada e o elenco que vai fazer a terceira temporada, ouvi dizer nos comentários, Juarez, mais equipe, não é mais a equipe que fez a segunda temporada que vai animar a terceira temporada, embora seja a mesma empresa, são outros funcionários mais talentosos, a gente vê isso, esse teaser trailer que lançou agora, tá mais fluido que a segunda temporada, beleza, tá mais fluido, mas até que ponto, será que eles capricharam nesse teaser trailer, ou será que eles vão caprichar toda a terceira temporada de One Punch Man? Trocou, agora não é mais aqui, meu Deus, quando vai sair a terceira temporada do anime de One Punch Man agora, vai falar assim, meu Deus, será que o JC Staff vai conseguir fazer uma terceira temporada toda fluida com alta qualidade do começo ao fim? Porque a gente tem a luta aí, a luta da Psycho Orochi versus a Tatsumaki, eu acho que vai pegar até aí. Os desavisados não se empolguem esperando que aconteça a luta do Saitama versus Cosmic Garou, certo, que isso só vai sair na provável quarta temporada do anime, esse tempo todo, da segunda pra terceira, da terceira pra quarta, agora fugindo um pouco dos animes, tá, eu voltei a assistir Box, por que que eu voltei a assistir Box? Por conta do Bambam e do Popó, um minuto o Bambam já tava na lona, já tava beijando o chão, se quiser, fica aparecendo os videozinhos pra mim, vou clicar, aí você vai ver a conversa do Popó no podcast, você vê uma outra pessoa fazendo sparring com o Poatan, uma academia lá do tal, aí você começa a ver, você tá uma hora só assistindo, pra quem não sabe, eu luto Box, minha luvinha, minha luvinha, 14 e 11, eu queria comprar uma de 12, mas olha como que a bichinha já tá desgastada, solta, né, se a gente soa aqui, dá soco na cara dos folgados, aí acaba pegando suor e descasca esse material, não é bom, mas parado há muito tempo do Box, eu tô querendo fazer, voltar a praticar Box, aí com quem que eu pratico? Não tem. Outro ponto, impressionante, o poder de Bendez, de viralizar qualquer vídeo que você faça, coloca a Bendez no título desse vídeo aqui, gente, eu vou ganhar umas visualizações porque eu tô falando de Bendez, pô, você quer começar a fazer vídeo pra internet? Começa falando de Bendez, curiosidade de Bendez, dá muita visualização, é óbvio, você tem que saber fazer, naquele esqueminha que vai viralizar, tô flopado, como vocês adoram falar, no último mês, fiz vários vídeos de Bendez, visualização fácil, bicho, o mundo tá acabando lá fora, o último tópico que eu quero falar, calor, o calor tá tão intenso, parece que o sol abaixou aqui, e eu tô comendo, a comida é quente, ela esquenta meu rosto, eu começo a suar aqui, ó, pinguelas e pinguelas de suor, pra mim, já deu de verão, tô suando, ó, é isso que eu queria falar com vocês, muito obrigado a você que assistiu até aqui, se você gostou, já magra como falam aí, que eu trago mais nesse formato, obviamente, trazendo pautas, nosso interesse, que a gente gosta tanto, que é o meio nerd, com outras coisas do cotidiano, que a gente também vive, por que que eu fiz isso? Beijo, fui, tchau!